A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Parabéns para você que aniversaria nesta segunda-feira, dia 15 de setembro. Parabéns aos membros da Cúria Rainha da Intercessão, lá no Itinga, Cúria da Legião de Maria, que aniversaria hoje. Ana Paula Marinho, Amazilton Silva, André Pinto, lá em Santarém, Angela Souza, aqui no Ribeirãozinho, Daniele D'Amaceno, em Senador Larroque, Gelma da Silva, Grupo de Oração Universitários Ágap, a UEMA, Hermes Bessa, em Santarém, Helena Melo, irmã Sandra Noleto, canociana, mora aqui na paróquia Menino Jesus, e a grande assessora aí da Pastoral da Juventude, sempre com essa disposição e essa alegria em servir a irmã Sandra Noleto. Irene Marapá, de Santarém, José Souza, Juscelino da Silva, Caroline Maia, Keila Caroline, Léo Lima, Marcos Alain, na paróquia Perpétuo Socorro, Marcos Castro, Nil France, Raimundo Soares, em João Lisboa e Tiago dos Santos. A vocês que celebram hoje seus aniversários, parabéns, celebrem com alegria, celebrem com gratidão, celebrem agradecendo a sua vivência, Deus lhe permitir viver mais um ano, por isso aproveite essa possibilidade que Deus lhe dá para viver bem a vida e para, nessa vida humana, conquistar a vida eterna. Deus já lhe conquistou, mas você precisa conquistá-la. Deus já lhe deu a salvação, você precisa agarrar, precisa abraçar, é isso que é a conquista. É nessa vida que Deus nos deu decidir a vida eterna. Deus já decidiu por você, você tem que decidir por ele, escolhendo, seguindo, sendo seu discípulo. Como é bom viver a vida assim, com dignidade, com presteza, com solidariedade, procurando fazer sempre o bem aos irmãos e irmãs. Parabéns e Deus lhe abençoe. Parabéns e Deus lhe abençoe.